Make, make, make love, muito melhor demorou Gente, já chegamos aqui, vira assim, que delícia Segura a marimba aí, Muramu, que estamos só começando, hein Só começando a fila, tá babado, tá babado essa boate Vai começar tudo agora Já aqui no camarim da E-Dub, tá babado essa menina Gente, tá loucadíssima Gente, a gente veio aqui respirar um pouco, porque olha, tá muita gente, tá babado E olha só quem tá aqui no camarim, o boy tá aqui pronto Olha essa menina, olha Esse é meu segundo marido Só no trenzinho do amor, me chamar que eu tô aqui Só no trenzinho do amor, me chamar que eu tô aqui Olha gente, nem Brasil aqui Que delícia Olha só tá começando, hein Adoro O trenzinho do amor, me chamar que eu vou aqui Vou, vem cá, meu paixão De ver para ti Bem baixinho assim Eu te amo e te quero Você é só pra mim Inês, Brasil Não tem terror, não tem caô Não tem terror, não tem caô Não tem terror, não tem caô Deixa eu ver que eu te quero Deixa eu ver que eu te quero Que noite incrível A Panterona arrasou como sempre Muito, muito, muito Make love Olha que... Uma delícia demais Ui, que delícia Ui, que delícia Ui, que delícia E a gente não podia encerrar o vlog sem mostrar mais do nosso dia, né Porque a gente já chegou aqui na nossa cidade em Marília E vamos curtir um pouco, né Dando uma caminhada agora debaixo desse solzinho delicioso Faz bem, né Vitamina D Faz bem Porque outro dia falaram pra gente no último vlog Que a gente tava comendo Burger King Que a gente tem que cuidar da saúde, alimentação Então tamo aqui, gente Caminhando, né Fazendo uma coisa boa E foi isso que tá um suquinho depois dessa caminhada Olha, um suquinho essa menina Um suquinho é dox? Sem açúcar Ai, tá que faz, né Ai, eu quero de leite condensado Não, menino, não pode Olha, gente Vamos tá encerrando essa menina Uma boa tarde pra vocês Boa noite, bom dia Que horas vocês estiverem assistindo E a gente termina aqui com um suco belíssimo Todo natural, sem açúcar Cuidando a saúde É, sem açúcar Mas a gente não mandou nada falando sobre isso, né Não, o meu não tem Servidos, ó Ó, ó Opa, gente Um beijo Se inscreva aqui no canal E continue acompanhando os vídeos Beijão Beijão Quinta-feira tem que estar no DNA, hein Beijão Bye